A Xiaomi lançou 4 smartphones da mesma linha em menos de 2 anos A Xiaomi tem essa mania de lançar vários smartphones O Redmi Note 5, Redmi Note 6, Redmi Note 7 foram lançados em menos de 1 ano, mano A Xiaomi é meio louca Essa mesma linha que eu tô falando é o Mi Mix 1, Mi Mix 2, Mi Mix 2S E agora o Mi Mix 3 que vem com slide Eu lembrei logo dos smartphones antigos que vinha com slide, né? Esse aqui é o Nokia E95 Eu lembrei logo que esses smartphones eram danados pra dar problema na fita flat E quando eu vi o lançamento do Mi Mix 3, eu lembrei logo disso Então nesse vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto Então já pisa no like pra fortalecer, roda a vinheta e vamos nessa Pois bem pessoal, e aí? Tudo beleza? O André é o Conceição aqui do canal Meu Smartphone A gente vai falar agora do Mi Mix 3, que chamou muita atenção da galera, né? Muitas fabricantes encontraram um jeito de reduzir as bordas ao máximo Colocando apenas um notch na parte, no topo da tela dos smartphones Já a Xiaomi teve essa ideia aí, né? De deixar à frente só a tela, não tem câmera frontal, não tem sensor, não tem nada Só utilizando o slidezinho aí Com o lançamento do Mi Mix 3, eu lembrei logo dos smartphones antigos Esse aqui é o Nokia E95 E eu me lembro muito bem da época em que os smartphones de slide A gente era muito comum as pessoas irem na assistência técnica Pra desbloquear o smartphone pra outras operadoras Ou então pra trocar a fita flat Porque de tanto você fazer isso Acabava danificando a fita flat dos smartphones E aí você tinha que trocar nas assistências técnicas Aí eu lembrei, poxa Mi Mix 3, esse aparelho aí Se isso aí dá defeito, vai ser muito difícil de encontrar uma peça Pra trocar a fita flat ou coisa do tipo E vasculhando na internet, eu encontrei um vídeo que a Xiaomi fez um teste no aparelho Onde foi desbloqueado, deslizado mais de 600 mil vezes Contudo, a Xiaomi garante pelo menos a metade desse número 300 mil vezes você vai poder deslizar E o aparelho não vai danificar Eu vi muitos reviews, muitas análises aí desse aparelho Mostrando que o produto é realmente muito bom Embora o aparelho não seja tão completo assim Eu senti muita falta de algumas coisas Não sei porque a Xiaomi, essas empresas costumam lançar aparelhos topo de linha Mas não tem a decência de colocar um alto-falante estéreo E esse Mi Mix 3 não tem alto-falante estéreo É um alto-falante mono Fica meio sem sentido, né? Você pagar 3 mil reais em um smartphone Ele não tem pelo menos uma saída estéreo, né? De som E hoje em dia com jogos, reprodução, tanta reprodução de música É essencial um smartphone ter alto-falante estéreo Mas esse não é o caso A questão, essa questão do deslize Mesmo com esse teste assim Eu acho que não é tão garantido Porque qualquer quedinha vai começar a danificar componentes internos desses smartphones Então pessoal, se atente a essa questão aí Se você está pensando em comprar o Mi Mix 3 Eu ainda não tive a oportunidade de ter ele em mãos Mas em compensação vi vários vídeos na internet E é um dos pontos que a galera mais coloca, né? Essa questão aí do aparelho deslizante Isso pode causar muito problema Eu vi algumas outras fabricantes também adotando essa ideia aí Eu não sei se vai dar muito certo O que eu vejo hoje no mercado de smartphones É desespero por parte das fabricantes Em busca de inovar de alguma forma Vocês viram recentemente o Nokia 9 PureView Cinco câmeras na traseira Pra que cinco câmeras na traseira? Mesmo que esse aparelho seja excepcional Tire as melhores fotografias do mundo Não é necessário cinco câmeras em nenhum aparelho Fica feio, imagina a capa A case de proteção desse aparelho Cheio de furinho, vai ficar meio que um chuveiro Uma coisa estranha Não é decente Pelo menos ao meu ver Não sei vocês Então é isso Vai comprar o Mi Mix 3 Pense bem antes de comprar Um aparelho que custa R$3.000 Hoje você pode comprar em várias lojas online Aqui dentro do Brasil Não precisa mais importar Você tem muitas opções Mas um aparelho topo de linha Que vem com processador Snapdragon 845 Se eu não me engano Um dos melhores 10 GB de memória RAM Também não vejo muita necessidade De ter 10 GB de memória RAM Qualquer aparelho com apenas 4 GB de memória RAM Já é o suficiente Roda qualquer coisa liso Deixa qualquer Nem um monte de aplicativos Rodando simultaneamente Então os smartphones hoje Tem muitas coisas que são desnecessárias Mas é a busca incessante De inovar de alguma forma Mas pelo fato do Mi Mix 3 Não ter um alto-falante estéreo Eu já fiquei meio que com o pé atrás A mesma coisa foi o Mi 8 Pro também Um aparelho topo de linha Cheio de presepada Mas não tem um alto-falante estéreo Aí o bicho pega, né, parceiro? Aí, poxa, aí perde a amizade Outro ponto é as suas câmeras, né? As fotografias Os exemplos que eu vi aí nas análises Não eram essas coisas, não Eu vi comparativo com o OnePlus 6T, por exemplo E não deu pau no OnePlus 6T, não Então vocês podem ver isso aí E pesquisar pela internet E confirmar o que eu estou dizendo Pois bem, eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima